Neste vídeo, vamos focar nas estratégias essenciais de Remarketing que farão o seu negócio lucrar muito mais. Além disso, eu vou te dar exemplos, diversos exemplos de copies e criativos que vai bastar você copiar e colar, adaptando para o seu nicho. E assim, você também conseguir lucrar muito. Afinal, campanhas de Remarketing são as campanhas obrigatórias para quem quer vender muito pela internet. Na parte 1 deste vídeo, eu vou te passar dicas matadoras para você fazer Remarketing como expert, para você lucrar muito com Remarketing. Vou te ajudar a quebrar objeções e criar anúncios que vendem de verdade. Acredite, na parte 2, que vai ser o nosso próximo vídeo, nós vamos colocar a mão na massa e subir a campanha de Remarketing na prática. E o link do vídeo 2 da parte 2 estará na descrição deste vídeo. Olha, mas aqui uma dica bem rapidinho, presta muita atenção nessa parte 1, pois é nela que vai ter os exemplos, que vai bastar você copiar e colar, adaptando para o seu nicho para você lucrar muito. E eu também vou te revelar alguns segredos importantíssimos para você fazer o Remarketing super bem feito. Fica tranquilo e fica ligado nesse vídeo. E na parte 2, a gente vai na prática, aquele apertar botões. Também vai ter alguns segredinhos na parte prática, mas a questão é, presta atenção nesse vídeo 1, pois ele está super especial, cheio de truques, cheio de segredos, que tem tudo para colocar muito dinheiro em seu bolso. Então, primeiramente, o que é um público de Remarketing? Simplesmente é um público que já interagiu com nós, ele já visitou nosso site, já visitou nosso checkout ou até mesmo o nosso Instagram. E para te mostrar, de uma vez por todas, a importância do Remarketing, eu deixei aqui um artigo do Neil Patel, que é um dos maiores nomes do Marketing Digital Mundial. E ele tem uma regrinha que chama Regra do 7. E o que quer dizer a Regra do 7? A Regra do 7 quer dizer que uma pessoa precisa ser impactada por sua marca 7 vezes, antes de se tornar um cliente e convertê-la em vendas. Ou seja, a pessoa tem que ver sua marca, o seu produto ou serviço 7 vezes antes, de fato, ela efetuar a compra. E por que isso acontece? Simplesmente porque quando a pessoa tem o primeiro contato com a nossa marca, ela ainda não consegue absorver todas aquelas informações que nós estamos apresentando para ela. E sem falar que ela não tem uma familiaridade ainda com o nosso produto ou serviço. E conforme ela vai conhecendo, interagindo com a nossa marca, além que ela vai absorvendo melhor o nosso produto ou serviço, assim como a nossa marca, ela também vai se familiarizando mais com nós. Pensei com você, é mais fácil você comprar de um total desconhecido ou você comprar de alguém que você já conhece há muito tempo? Tá entendendo a pegada da questão? A questão é que para você vender, você precisa de aparecer várias vezes na cabeça da pessoa. E é aí que entra a campanha de remarketing, que são aquelas campanhas onde a pessoa entra no nosso site, entra no nosso Instagram e depois ela começa a ver nossos anúncios por tudo quanto é lugar na internet até ela comprar. E essas campanhas, eu considero que são as mais importantes do marketing digital e as mais importantes do tráfego pago. E por que essas campanhas são tão importantes? Simples, porque elas têm os custos mais baixos do que a gente subir uma campanha normal. Afinal, o público já está familiarizado com o produto, ele já conhece a gente. Então isso vai fazer a nossa conversão aumentar muito e consequentemente os custos do anúncio ficarem hiper baixos. E o grande benefício de você usar públicos de remarketing é a alta taxa de conversão, uma taxa de conversão altíssima, pois o público já está na fase final do funil de vendas. Lembra daquele funil onde a pessoa não te conhece, depois ela se torna consciente do seu produto? Enfim, não vou explicar isso porque é tema para outro vídeo, mas basicamente, neste caso, como a pessoa já entrou no seu site e ela está sendo impactada pelos seus anúncios, ela está ali no fundo do seu funil. E isso é muito bacana para você, porque a pessoa está criando intimidade com a sua marca, intimidade com o seu produto ou serviço. E uma hora ou outra, ela vai comprar. Pode demorar um pouquinho, mas ela compra. E é isso que é importante. E, ou até mais longe, muita gente no digital não vende, muita gente não vende nada mesmo, porque ainda não subiu sua primeira campanha de remarketing. Tem muitas empresas que só estão dando tráfego ali e não fazem campanha de remarketing e por isso que fica ali no 0x0, no questão do ROI ou até mesmo com o ROI negativo. Por quê? Porque não sabe fazer campanha de remarketing ou sabe e não faz. E agora o jogo começa a ficar mais divertido, pois agora a gente começa a aprofundar nossas dicas. Conforme esse vídeo vai rodando, as dicas vão ficando mais avançadas e vão te ajudando mais e mais. Então, criativos segmentados é a nossa primeira dica aqui desse vídeo. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai usar uma segmentação criativa. A gente não vai segmentar por idade, por localização, pois não vai segmentar por nada. Sabe por quê? Porque a pessoa já entrou no nosso site. Aí não interessa se a pessoa tem mil anos, três mil anos, não interessa. O interesse é que a pessoa já entrou no nosso site. Ela já demonstrou interesse. É isso que é importante pra gente. Mas a única segmentação que a gente vai fazer é segmentar com base no conteúdo do criativo. Calma, que eu vou te explicar isso já. Mas antes de te explicar, deixa aquele like nesse vídeo. Olha o vídeo, isso é bem legal, tá com muita informação pra você. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E mande esse vídeo pra aquele seu amigo ou amiga que trabalha com marketing digital. Tenho certeza que ele vai ficar super grato. Pois vídeos assim, com tanto conteúdo, só ser aquela dica que passa mais raro aqui no YouTube. E por que nós temos que usar uma segmentação criativa? Porque o criativo é responsável por quebrar objeções e levar a conversão. Entenda que o raciocínio, a pessoa entrou no nosso site, a pessoa entrou no nosso check-out, nessa página de pagamento, ou até acessou no nosso Instagram e ela não comprou nosso produto. Por quê? Tem um motivo por trás. E aí quem é nosso criativo? Nosso criativo pra quebrar objeções. Deu pra entender o raciocínio? Então, por isso que é muito importante o criativo. E o grande benefício de você fazer um criativo segmentado, é que você vai conseguir fazer uma otimização da taxa de conversão. Ou seja, nós vamos conseguir vender muito mais. Pois o nosso anúncio, o nosso criativo, vai dar aquela sensação de que tá falando exatamente com a pessoa. Não entendeu nada? Calma, foi um exemplo prático que você vai entender. Olha só, tô falando que o nosso criativo, nós não vamos colocar segmentação nenhuma. Não vamos segmentar por idade, por localização, nada. Apenas vamos fazer uma segmentação com base em nosso criativo. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na prática. Um exemplo eu coloquei, ó. Aqui um produto. Método de emagrecimento saudável. Segmento. Pessoas que demonstraram interesse, mas não concluíram a compra. Ou seja, pessoas que quase comprou, mas não compraram. E o que a gente vai colocar na cópia do nosso criativo? Olha que cópia legal. Adapta para o seu lixo. Isso aqui vale ouro. Parece simples, mas é o simples que traz dinheiro. Olha só. Olha a cópia que nós vamos usar. Você estava quase lá. Está a um passo de conquistar o corpo que sempre aqui. Somente nas próximas 24 horas. Ganhe 15% de desconto exclusivo. E comece a perder peso de forma saudável e sustentável. Não deixe essa oportunidade passar. Isso aqui é a cópia que nós vamos colocar no nosso criativo. E qual que vai ser a nossa imagem? Vamos colocar uma imagem de uma pessoa olhando alegremente. Olhando com felicidade para o espelho. Com aquele orgulho todo. E nós vamos também destacar o desconto e o tempo limitado. Gerando um senso de urgência. E o nosso CTA, aquele botãozinho do Facebook que se manda para comprar. Vai estar assim. Comece sua transformação agora. Ou seja. Você está entendendo qual que foi a segmentação de criativo aqui usada? A segmentação é porque justamente vai ter uma pessoa alegre olhando no espelho. Então a gente vai colocar nosso anúncio justamente para essa pessoa. Que está com esse desejo de perder peso. E aqui que entra a nossa segmentação do criativo. Então ou seja. Isso aqui você adapta para o seu nicho. Que eu tenho certeza que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Mas calma. Esse não é o único exemplo. Ao longo do vídeo eu vou te mostrar muito mais exemplos. De como você pode criar vários criativos. Que vai vender muito. Continue ligado nesse vídeo. Porque esse vídeo vai te ajudar muito. Agora você entendeu a primeira dica deste vídeo. Que é você usar criativos segmentados. Você não vai segmentar por idade. Por localização. Nada. Você apenas vai fazer um criativo segmentado. Se seu público for empresário. Você pode criar aquele criativo clássico. Ei. Você aí que é empresário. Ou então você quer tocar pessoas que moram no Valorizonte. Ei. Você é de Valorizonte. Isso é um criativo segmentado. Deu para entender? Está claro para todo mundo. Agora vamos para a nossa segunda dica. Para você conseguir lucrar muito com suas campanhas de remarketing. A nossa segunda dica é a mais óbvia de todas. E é a mais importante. A gente saber quebrar objeções. E uma das melhores formas de saber quebrar objeções. É através de prova social. Nós usamos depoimentos de clientes. Se compraram o nosso produto ou serviço. E nós podemos trocar junto com a prova social. Uma garantia também. A garantia vai dar uma segurança para o nosso cliente. E quebra de objeções. Tem uma dica também que é muito legal. É que se você tiver um produto. Que você vende há muito tempo. E se você já tentou vender pelo WhatsApp. Provavelmente muita gente já deu motivos para você. Não vou comprar porque o preço está alto. Não vou comprar porque eu achei o produto muito difícil de usar. Não vou comprar porque talvez este produto não funcione para mim. Então toda vez que você estiver tentando fazer uma venda. Ali no X1. E alguém te apresentar uma objeção. Cora rápido para o caderno. Anote essa objeção. E anote uma resposta para essa objeção. E o que você vai fazer? Você vai pegar aquela dica anterior. Dica do slide 4 aqui. E vai fazer justamente um criativo segmentado. Com quebra de objeções. Usando isso aqui. Deu para entender? Então toda objeção que o seu negócio estiver. Agradeça. Não reclame da objeção. Pois vai ser essa objeção que vai te ajudar. A fazer muitas vendas no futuro. E você colocando uma prova social. Mais garantia. Você vai ter uma redução da insegurança do cliente. Afinal o cliente vai confiar mais em você. E assim a compra vai acontecer. Então aqui um exemplo. De como que ficaria o nosso criativo. Com alguém dando depoimento. A gente vai gravar o vídeo. Tem até lugares. Que as pessoas vendem depoimentos. Se quiser comprar também. Não conseguem. Eles conseguem pegar um cliente real seu. Fazer isso. Mas aí você que escolhe. Então aqui. Um que você pode colocar. Começamos a usar o software. E em apenas 30 dias. Já vimos um aumento de 20% nas nossas conversões. A automação das campanhas. Economizou horas valiosas na nossa rotina. Aqui é o João. O CEO da empresa FR. Que é a empresa Fábio Rojas. O nome que eu inventei aqui agora. Aqui é a nossa prova social. Então tem vários sites. Que as pessoas gravam prova social. 20 pilas por aí. Ou você pode pedir um cliente. A gravar um script. Igual esse. Para você. Adaptando ao seu nicho. E a questão da garantia. Que eu falei. Prova social mais garantia. Você pode colocar o teste sem risco. Se não estiver satisfeito. Devolvemos seu dinheiro. Em até 30 dias. Simples assim. 30 dias é muita coisa. Você pode baixar aqui. Para 7 dias. E o nosso CTA. Que vai ser aquele botãozinho. Que chama a pessoa para ação. Nós vamos colocar o experimente. Por 7 dias. E veja o impacto no seu negócio. Simples. Curto. Direto. Mas altamente conversível. Olha. Deixa eu te falar uma dica bem bacana também. Então uma dica federal. Que eu quero para você. Uma dica séria. Eu tenho um treinamento de tráfego pago. É o tráfego pago além do óbvio. E é o treinamento. Com a melhor metodologia do Brasil. No quesito. Ensinar tráfego pago. No treinamento. Eu te ensino estratégias. Do básico ao avançado. Para você ganhar muito dinheiro. Com o tráfego pago. Com seus anúncios online. O link do treinamento. Está na descrição desse vídeo. E aqui nós também precisamos de usar gatilhos psicológicos. Que é uma das minhas partes preferidas. Então com gatilhos psicológicos. Nós podemos usar por exemplo. O gatilho da urgência. Nós oferecemos descontos. Exemplo. Só nas próximas 24 horas. Eu vou te dar um desconto. Mas só nas próximas 24 horas. Escassez. Vamos mostrar que temos poucas vagas. Ou unidades. Do nosso produto. Ou serviço. E os benefícios de você usar gatilhos psicológicos. É que ele vai induzir a ação imediata. É comprovado cientificamente. Esses gatilhos funcionam como qualquer pessoa. Até o marqueteiro cai os gatilhos psicológicos. E isso aumenta muito a probabilidade de conversão. Uma dica que eu te dou aqui. Antes de eu te mostrar o exemplo prático. Uma dica muito importante. É cumpra com a sua palavra. Se você falar que seu desconto. Só vale nas próximas 24 horas. Certifique-se. De depois de 24 horas. O seu desconto não funcione mais. Certifique nisso. Por que? Porque senão fica parecendo. Que você é apenas um marqueteiro. Meca-travel. Um marqueteiro enrolado. E as pessoas vão decorar o nome da sua marca nisso. Mas vão começar a ver que a sua marca. Oferece descontos. Só para vender. Então se você fala. Que o desconto só vale nas próximas 24 horas. Depois de 24 horas. O seu desconto não pode desistir mais. Até mesmo para melhorar o brand da sua marca. Para a sua marca ficar ali como uma empresa ali. Que realmente tem palavra. E aí na próxima vez que você oferecer o desconto. Você vai ter uma avalanche de vendas. Pois todo mundo viu. Que quando você fala que o desconto só dura 24 horas. Ele realmente só dura 24 horas. Isso vai fazer um impacto gigante aí nas suas vendas. Agora vamos a um exemplo aqui. Com gatilhos psicológicos. É um curso online de marketing digital. E aqui ó. Usando a urgência. Que nós vamos fazer ó. Oferta especial. Desconto de 30%. Válido apenas nas próximas 24 horas. Não perca essa oportunidade. De transformar seu negócio digital. E aqui os LSCar 6. Últimas 5 vagas disponíveis. Inscreva-se agora. E garanta seu lugar no curso mais completo de marketing digital. E nosso CTA fica. Garanta sua vaga. E comece a aumentar suas vendas ainda hoje. Lembrando tá. Esse é o tipo de cópia. Que tá sendo bem mais curtinho. Bem mais simplesinha. Porque é uma cópia de remarketing. É para quem já conhece a gente. Se fosse para um público frio. Um público que não tem noção de quem a gente é. É claro que os gatilhos psicológicos. É claro que a cópia. Teria que ser muito mais sofisticada. Mas em campanha de remarketing. O que funciona é isso aqui. É o simples. E o rápido. E o direto. E como eu acabei de falar. O nosso anúncio de remarketing. Ele precisa ser exclusivo. Nós não podemos reutilizar o anúncio de público frio. Nosso anúncio de remarketing. Ele é personalizado. Ele normalmente é muito mais direto. E objetivo. Porque no anúncio do nosso público frio. São pessoas que não conhecem a gente. Então nós temos que ter um poder de persuasão muito maior. Uma cópia muito mais detalhada. Uma cópia muito mais persuasiva. E aqui nós podemos colocar como oferta extra. Nós podemos incluir benefícios. Como frete grátis. Como descontos. E por aí vai. E antes de mostrar o exemplo prático. Só quero te lembrar mais uma vez. Que o meu treinamento está impedível. Está com o link na descrição. Dá uma olhada no meu treinamento de tráfego pago. Tenho certeza que ele pode mudar o rumo do seu negócio. Usando anúncios online. Seja para a sua própria empresa. Ou seja para os seus clientes de anúncios online. Aqui um exemplo. Produto. Loja de lota doméstica. De fogões especificamente. Aqui ó. Você deixou o seu fogão no carrinho. Mas ainda não finalizou. Volte agora. E tenha frete grátis na sua compra. Com que uma oferta extra. Compre agora. E ganhe 15% de desconto. Aproveite essa oferta exclusiva. Válida por 48 horas. E o nosso CTA. Finalizar compra. E garantir o frete grátis. Esse CTA aqui é muito legal. Funciona muito. Aplique aí que você viu o resultado. Bom. E aqui do meu lado. Eu vou deixar aquele vídeo. Onde nós vamos criar a campanha de remarketing. Na prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. E te aguarde no próximo vídeo. Se Deus assim eu permitir. Até mais.